Uma investigação iniciada no Piauí pode suspender o funcionamento do aplicativo de mensagens instantâneas, o WhatsApp, em todo o país. O Tribunal de Justiça do Estado determinou que o programa saia do ar como punição por não colaborar com a polícia. O repórter Helder Vilela tem mais informações. A decisão de suspender o WhatsApp em todo o território nacional é do juiz Luiz Moura Corrêa, que é responsável pela central de inquéritos aqui de Trezina. A suspensão é por 24 horas. A nossa equipe veio até o Tribunal de Justiça, mas ele não quis gravar entrevista. De acordo com a Secretaria Pública de Segurança do Estado, a ordem judicial foi expedida porque o aplicativo estaria se negando a fornecer informações para uma investigação iniciada pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente ainda no ano de 2013. A inteligência está providenciando o cumprimento dessa decisão junto aos operadores dos backbones, que ainda não cumpriram. E estão sendo tomadas medidas pelo não cumprimento ainda desse mandato.